Muitas pessoas buscam replanejar o percurso da vida e garantir para si mesmo que será um ano melhor, que cumprirão suas metas pessoais e profissionais, que buscarão um sentido mais profundo para suas vidas. Mas como fazer isso sem antes descobrir nosso próprio sentido de vida? Qual é o nosso objetivo aqui? Qual que é a nossa vocação básica? É isso que vamos falar nesse vídeo de hoje. Steve Pavlina é um ator americano de desenvolvimento pessoal, palestrante e também empreendedor. Ele também é criador do site stevepavlina.com, onde ele diz que pessoas inteligentes sabem o que querem. E esse vídeo de hoje é baseado no texto dele, como descobrir o seu verdadeiro sentido de vida. E eu não estou falando sobre seu trabalho, suas responsabilidades diárias ou até mesmo seus objetivos a longo prazo. Quero dizer para vocês a verdadeira razão pela qual você está aqui. Talvez você seja uma pessoa bastante nilista, que não acredita que há um propósito e que a sua vida tem um sentido. Isso não importa. Não acreditar que você tem um propósito não vai impedi-lo de descobrir isso. Assim como a falta da crença na gravidade não vai impedi-lo de tropeçar ou de cair. A falta de crença vai simplesmente demorar mais tempo para você descobrir. Se você é uma dessas pessoas, basta você verificar com você mesmo o quanto você é teimosa. O mais provável é que você não acredita que há um sentido para a vida. Então você provavelmente não vai acreditar no que estou dizendo de qualquer maneira. Mas mesmo assim, qual é o risco de investir uma hora nisso? Se você quiser descobrir o seu verdadeiro sentido de vida, você deve primeiro esvaziar sua mente de todos os falsos propósitos que lhe foi ensinado. Mas como eu vou descobrir o meu próprio sentido de vida? Embora existam várias maneiras de fazer isso, algumas bastante envolventes até, essa é uma simples que eu encontrei. E eu vou compartilhar com você. Quanto mais você está aberto a esse processo, quanto mais você espere que ele funcione mais rápido, ele vai trabalhar em você. Mas se você não está aberto ou tem dúvidas sobre isso, ou pensa que é um desperdício de tempo e se sente uma pessoa totalmente idiota e sem sentido, isso não vai impedir você de tirar benefícios com essa prática. Primeiro, pegue uma folha de papel em branco e abra um processador de texto qualquer. Pode ser o Word, pode ser o bloco de notas de seu computador. Escreva no topo, qual é o meu verdadeiro propósito de vida? Escreva uma resposta, qualquer resposta. O que aparecer na sua cabeça? Não tem que ser uma frase completa. Uma frasezinha curta tá bom. Esta é uma das finalidades. É isso aí. Não importa se você é um médico, um engenheiro ou um fisiculturista, Para algumas pessoas, esse exercício vai fazer todo sentido. Escrever o seu propósito de vida, o que vir no seu cérebro, é o que vai te nortear dali pra frente. Para algumas pessoas, esse exercício vai fazer todo sentido. Para outras, ela vai parecer completamente estúpida. Normalmente, leva-se de 15 a 20 minutos para limpar a cabeça de toda desordem. E o condicionamento social sobre o que você acha que o seu propósito de vida é. As falsas respostas, é claro que elas virão a sua mente. Mas quando a verdadeira resposta finalmente chegar, você vai sentir que está vindo a partir de uma fonte completamente diferente. Para aqueles que estão muito grudados numa vida de baixa consciência, Levará mais tempo pra botar todas as respostas falsas pra fora. Possivelmente, isso vai durar mais que uma hora. Mas se você persistir após 100 ou 200 ou talvez 500 respostas, Você vai ficar impressionado com a resposta que surge. Como uma emoção diferente, é aquela resposta que quebra você, que vai fazer você chorar. Tudo isso que eu estou falando pode parecer bobagem pra você. Então, deixe parecer bobagem e faça assim mesmo. Quando passar por esse processo, algumas de suas respostas serão muito semelhantes. Você pode até mesmo voltar à lista de respostas anteriores. Em algum momento durante o processo, após cerca normalmente de 50 a 100 respostas, Você poderá querer sair e simplesmente desistir. Você pode sentir a necessidade urgente de se levantar e fazer outra coisa. Isso é perfeitamente normal. Empurre a resistência para o lado e apenas mantenha a escrita. O sentido da resistência vai passar de uma forma eventual. Você também pode descobrir algumas respostas que vai te dar uma mini onda de emoção. Mas elas não chegarão a te fazer chorar. Quando você começar a ter esses tipos de respostas, Isso significa apenas que você está ficando mais próximo. Então você deve continuar. É importante fazer isso sozinho e sem interrupções. Se você é um nilista, então sinta-se livre pra começar com a resposta Eu não tenho um propósito. Ou a vida pra mim é sem sentido. Mesmo assim, você eventualmente pode encontrar o seu propósito. Quando eu fiz esse exercício, demorei cerca de 25 minutos. E atingi o fim com a minha resposta no passo 106. Partes parciais da minha resposta, mini-ondas, apareceram pelas etapas 17, 39 e 53. E em seguida, uma, a maior parte delas, chegou no passo 100 a 106. Eu senti a sensação de resistência, querendo me levantar e fazer algo mais, Esperando que o processo falhasse, me sentindo muito impaciente e até mesmo irritado. Em torno dos passos 55 e 60. Na etapa 80, fiz uma pausa de 2 minutos para fechar os olhos, relaxar, limpar minha mente E me concentrar na intenção para a resposta vir. Isso foi útil? E as respostas que recebi após a pausa começaram a vir com mais clareza. O meu sentido na vida final se completou na frase abaixo. Viver de uma forma consciente e corajosamente. Ao ressoar com amor e compaixão para despertar os grandes espíritos dentro dos outros. E deixar este mundo em paz. Quando você encontrar a sua própria resposta única para a questão, Você sentirá que ressoa em você de uma forma profunda. As palavras vão parecer ter uma energia especial para você. E você vai sentir essa energia sempre que você ler essa frase. Descobrir o seu próprio sentido de vida é a parte mais fácil. A parte mais difícil é mantê-la com você diariamente e trabalhar em si mesmo para atingir essa finalidade. Há centenas de padrões estabelecidos sobre o qual deveria ser o seu sentido de vida. Existem várias opiniões te levando a desistir do seu sentido de vida. Seja porque isso não dá dinheiro, ou talvez não dá futuro, ou ninguém fez isso, Ou porque simplesmente não tem mercado. Mas nenhum desses modelos pensa em sua felicidade como um objetivo final. São simplesmente padrões pré-estabelecidos, criados por uma sociedade triste. Se você está inclinado a se perguntar por que este pequeno processo funciona, Basta colocar essa questão de lado até ter concluído com sucesso. Uma vez que você fez isso, você provavelmente vai ter sua própria resposta. Porque isso realmente funciona. Se você perguntar a 10 pessoas diferentes por que isso funciona, Pessoas que já completaram com sucesso, você vai obter 10 respostas diferentes. E cada uma vai conter sua própria reflexão sobre a verdade. É óbvio que esse processo não vai funcionar se você sair antes de completar. Eu estimo que 80% a 90% das pessoas podem alcançar convergência em menos de uma hora. As pessoas que estão enlaçadas demais em suas crenças e resistentes ao processo, Talvez demorem mais tempo. Mas eu suspeito que essas pessoas vão simplesmente abandonar de uma forma muito rápida e nos primeiros 15 minutos. Apenas tente, e com seu próprio sentido de vida em mãos, terá um norte a seguir na vida. E toda vez que você estiver se desviando desse norte, você vai se sentir infeliz. Sempre que estiver alinhado com esse norte, mais pleno, íntegro e consciente, Essa será sua caminhada. Descubra seu propósito único. Boa sorte pra você. Obrigado por assistir esse vídeo. Sejam todos bem-vindos sempre a esse nosso canal. Simples e direto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.